Abertura 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 Amém. 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 Maria Santa Maria. Aqui era a terra dos padres. Aqui era a César Maria. O que é a César Maria? É porque o rei de Portugal queria povoar o Brasil. Então, primeiro, foi as capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 capitanias. Doou para 12 donatários. Só pressupereu duas. A de São Vicente, que tem o São Vicente lá até hoje. Inclusive, São Paulo era uma das capitanias. Uma só. E era de Bastião Afonso de Sousa. E a outra de Pernambuco. Eu acho com ele. Então, em 15, só duas pressupereu. Não deu resultado. Aí o rei achou por bem. Na terreno menor. E aí dava o nome de César Maria. Inclusive, aqui Santa Maria era os padres. Veio de Portugal. Veio para cá. E era da mesma família. Os padres sacramentos. É tudo influente. Por isso que conseguiu essa Santa Maria. Que era oito mil alqueire. Então, por isso que os padres que deu o nome de Santa Maria. Por isso que aqui chama Santa Maria. E aí então. E aí então. E aí então. Por isso. Que o Ticio veio morar aqui. O senhor Mariano. Era tio de Oeripo Baçanufo. O Ticio era irmão da Tiaméca. Que é mãe de Oeripo. O senhor Mariano veio até cá. Porque. Ele. Ele era interessante. Ele era um materialista. Era o único materialista. Da região. Família muito católica. Todos católicos. E ele era materialista. Mas. Ele era meio assim. Um homem do mundo. Gostava de uma carabina na cabeça do arreio. Uma espingarda de dois canos. Tinha uns cachorros. Gostava de caçar. Ele era assim. Na mesma hora que ele estava bem de vida. Ele acabava com tudo. E aí. Acabou com. Ficou. Situação difícil. Ele foi. Arranjou a casa. Para morar aqui na Santa Maria. Porque ele é natural de sacramento. Depois ele foi para. Genesboa. Peiró. E de lá. Ele veio para cá. Por causa desse. E ele era casado. Com a neta. E filho de criação. Do capitão Sorroque. Que era o dono das terras aqui. Ele veio para cá. Chegando aqui. O pessoal aqui. estava desesperado. Porque ele tinha. Muito velho. Efeito físico. Inclusive o capitão. Apesar de ser católico. Mas isso não importa. É a mediunidade. E ele já tinha uma mediunidade. Que ele trouxe. Desenvolvida. Que as vezes. As pessoas. Perdiam. Um objeto. Uma coisa. E ele ia atrás dele. E falava. Ah. O senhor acha as coisas. Ele respondia assim. Isso não está aqui não. Isso não está aqui não. Mas. Se a mão dele desse impulso. Ele pegava a caneta. Um lado. Ele escrevia. Onde é que ele estava. E isso foi muitos anos. Aí. Quando ele veio para cá. Ele chegou aqui. O ponto aqui. Estava desesperado. Por causa dos médicos. De efeito físico. E ninguém entendia nada. Todos os católicos. Então. Batia na porta. E você ia atender. E não tinha ninguém. Arrastava guarda-roupa. Jogava pedras no telhado. Derrubava. Panela. Aqueles objetos. Você ia lá. Com o gelatador. Nem um projeito. Então. Já tinha um pessoal aqui. Explorador. Que já estava apavorado. Principalmente de chegar de noite. Porque de noite. É o que acontecia. Aí. Chegando aqui. Ele viu aquilo. E aí. Todo mundo primeiro. Tinha o espiritismo. Qualquer coisa. Do demônio. Ele foi. Já tinha trabalhado com o Federico Perói. Era o único espírita da região. O Federico Perói. Já fazia trabalho. Ele liberava. Mas não tinha acesso. Fazia nas casas. Aí. Então. O que ele fez? Ele viu o clamor do pessoal aqui. Ele pegou. O trem. Na estação de Guaxima. E foi. Perói. Daquele tempo. Não era Peróis. Era Paineiros. Agora chama Paineiros. É uma homenagem. O Federico Perói. Aí. Ele foi lá em Paineiros. Trazer o Federico. Porque ele que era espírita. Ele que te envia dessas coisas. As coisas do demônio. Chegando aqui. E aí. O Federico conversa com outro. Cada um. Contava a sua história. Aí. Ele foi. Falou. O Federico. Pai. Nós temos que fazer um trabalho aqui. Aí. O senhor era muito decidido. Pai. Então vamos. Pai. Apesar que. Ele nunca tinha assistido trabalho. Não era espírita. Não. Apesar que ele usou a mediunidade dele. Para fazer o pulo. Queimar calças. As coisas. Mas. Era só ele e o Federico. do cara. Aí. Reuniu. Na casinha que ele morava. Que era lá na frente. Tinha uma casinha muito ruim. E uma mesa. Em volta da mesa. Federico Pairo estava fazendo a prece. De início dos trabalhos. E eu. Eu porto isso. Porque os filhos mais velhos. De João Ariano. Ele me contava essas histórias. E ele veio para cá. Ele era menino. E apresenciou tudo. Então ele estava me contando essas histórias. E aí. A mão do tio senhor. Começou a dar impulso. A hora que o Federico. Ainda estava fazendo a prece. O tio senhor. Pegou a caneta. E escreveu. Chegou. Parou. Quando ele parou de escrever. Deixou. A hora que o Federico. Encerrou os trabalhos. Ele leu. Era Bezerra de Menezes. Fundando o Espiritismo. Em Santa Maria. Aí. Todo mundo concordou. Ele era um homem curto. Ele lavou lá. Todos que estavam ali assinaram. Então. Daquele dia a dia. Fundou o Espiritismo. Que dia que era? 28 de agosto de 1906. E até hoje. Mas continuamos aí. Ele interrompe os trabalhos. E aí. O Federico foi embora. E o tio senhor continuou. E não tinha outro. Apesar de ser materialista. Mas os outros que eram católicos. Mas é interessante. Que o Federico. Fez prece. Fez doutrinação. Que o senhor pôs o Espiritismo. E foi embora. O tio senhor continuou. Aí. Escessou. Todo. O barulho. Então. O povo ficou. Uma alegria danada. Um entusiasmo. Que é essa ação que estava. E. Ele. E aí. Através. Do Bileira de Menezes. Uma pessoa. Adoesia. Uma criança. Uma coisa. Vinha. E aí. Atrás. O tio senhor. O Bileira de Menezes. Dava receita. O tio senhor. Fazia o remédio. Outra hora. Dava a parte. E aí. Já passou a fazer. E. Foi curando as pessoas. Aí. Ele dizia. Que o protetor estava curando. Ele nunca disse que era ele. O protetor estava curando. Esparramou que o protetor estava curando. Foi envolvido. Dos padres. Sacramentos. E. O capitão. São Roque. Era muito católico. Ia na missa. Tudo. Tudo bem. O capitão. Chegou ali. Sacramentos. Ficou bravo. Você não pode. A coisa do demônio. Nas suas terras. Onde já se viu isso. Aí. O capitão. São Roque. Voltou. Chegou aí. Expulsou. O titiciou. Mas. A esposa do capitão. Que era aquela pessoa. Horrível. Boazinha. Muito católica. Mas. Igual eu. Já nasceu. Porque. Aí. Diz pro capitão. Ah. Capitão. Se minha neta tiver de sair. Eu saio junto. Então. Ele foi calor. Falou mais nada. O titiciou. Também. Não foi embora. Mas aí. Não podia vir aqui. Na fazenda. Ele era meio para as crianças. É que passou. Pensou passar a dificuldade. Aí. O povo que estava. Achando muito bom ele aqui. E passou até. Tem que ajudar. Eu falei. Ah. Cuidado. Passou um pouco. Tempo. E veio o capitão lá. Casinha. Era lá na frente. Não era essa aqui. Com a bengala. Aí. Era triste. Ah. Se o senhor viu. O capitão vindo. Viu pela janela. Falou. Perondina. Que era. Filha de criação. Ó. Aí. Se recebeu seu amor. Certo. Ele vem nos expulsar outra vez. Aí. Ela foi lá. E já. E ela chegar nele. Ah. Cadê o senhor. Cadê o senhor. Ela foi. Deu o braço pra ele. Pegou a minha. Ela falou. Senhor. Tá aí. Tá aí. Ele levantou a calça. E mostrou. A ferida na perna. Essa ferida aqui na minha perna. É a ferida que levou o compadre mordo. O compadre dele tinha morrido. Com a ferida na perna. E ele estava desesperado. Que ele ia morrer. Quem sabe o protetor. Porque a notícia que o protetor estava curando. Então quem sabe o protetor dá uma receita aí. Ah. Não. Ele chegou lá. Ele. Desde o ministro. Passou a receita. Tinha. Ele logo tinha aquelas pessoas que entendiam de planta aqui. Chamada raizeiro. O raizeiro já saiu. O justiciou. Mandou buscar planta. Tal. Planta. Certo. E mandou o portador em sacramento. Lá já tinha uma farmácia do vigilado. Que é preciso. Comprar aquelas porção. Ele comprava as porção. E ia manipular o remédio aqui. Fez o remédio. Numa semana. A ferida. Estava curada. Aí o capitão foi. Fez a casa aqui. Pestiu. Ali ó. A casa dele ali até hoje. Inclusive o salão armadinho ali. Converseu. E aí. Ele foi. Cercou aqui ó. E deu vinte alqueirão mineiro aqui. Putz senhor. Esse aqui agora é seu. Então. O senhor ficou afogado. Esse é o terço. Espiritismo aqui na Santa Maria. Implicado que era muito católico. O povo ia ter a secção. Tem o lado bom. E tem o lado mal. Então. Teve um facendeiro. Aí. Do Rio da Zé. É. Chamou o jagunço. E falou. Vamos lá matar esse homem. Que era muito católico. E veio. Aí. O museu de Menezes. Avisou o tio senhor. Sentei aqui em oração. Tá. E o tio senhor ficou. E aí. Checaram o cavalo. Daquela esbarrada no cavalo. Fazer recolhão ali. Na porta lá. De lá. Seca lá. Tudo assim lá. Tá seca lá. E o tio senhor tá lá dentro. Aí. O vizinho de Menezes. Falou pro tio senhor. Porque chegou e ficou na parada. Aí o vizinho de Menezes falou pro senhor. Vai lá recebê-lo. O tio senhor foi. Saiu. Veio pra matar. E ainda tem que ir lá receber. O cara recebeu. Aí o tio senhor foi. É igual os cristãos. Ele fica ali. Aí o tio senhor foi. Chegou lá. Chamou pra piada. Ou pra piada. Ou fazer dedo. Dos jargões. Se ele tava junto. Não fazia nada. Saia a ordem dele. Que tava quieto. Em cima do cavalo. Aí. Foi preciso. O tio senhor. Foi lá. E tocar na perna do homem. Porque o homem ficou. Endureceu. O corpo em cima do cavalo. Aí. Hoje que já tá um pouco mais. Ele falou. E até se fosse no tempo. Daquele. Cristão que era. Pedrejado. do cavalo. Ele matava a fileta. Mas aí. O homem. Apiou o cavalo. E tampou chorar. Tampou chorar. 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 E aí. Pediu desculpa. O senhor. E todo o cavalo. Foi morto. Esse é um lado. Né. Agora. Tem outro caso. Também. Da fazenda. Lá. Lá. Tinha. O. Não é muito longe. Dessa fazenda. Lá. Tinha. Dois. Rapazinhos. Que também. Tinha. A mediunidade. Efeito. E é interessante. Naquele tempo. Só tinha. Fugão de leia. É. Não vendia leite. Fazia queijo. Né. Então. Na mesma hora. Que. Os. Queijos. Lá. Queijeira. O galvo de leia. Lá. Ninguém pôs. Os. Queijos. Estavam lá em cima da chapa. Derretendo tudo. Lá no fogo. Aí. Eles vieram atrás do senhor. Tudo que isso acontecia. Aí. A notícia. Correu. Eles vieram atrás do senhor. O senhor. Levou os médios lá. E fez trabalho mediúnico lá. E falou pra eles. Ó. Esses dois aí. É. Vocês podiam. Separar. Se tiver parede. E. Bora. Separa uns tempos. Tentava trevas. E nós vamos rezando. Vamos. Vai dar certo. E. Não teve mais problema. Encerrou. O senhor. Era a tia da minha mãe. Era irmão. Da tia Meca. Então. Era a tia de Eurípides Sanur. E eles dois eram muito amigos. O tia senhor. Era de mil. Oitocentos. E setenta e cinco. E. Eurípides. Oitenta. Então. A diferença de idade deles. Era apenas cinco anos. Então. Eles. Gostavam. De conversar. Muito. Quando. O tia. O tia. O tia. O tia. Eurípides. E insistindo. Que deixasse essas coisas. Que essas coisas eram coisas do demônio. Aí. Foi quatro anos. Né. E aí. O. 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 E aí, os teorípetes iam toda semana na conquista fazer a escrita lá e ver como estava o movimento da venda de lá. Naquele tempo era venda e hoje nós falamos supermercado, se fosse hoje os pais dele tinham um supermercado sacramento. Mas era venda que vendia secos e molhados. E os teorípetes iam pelo corredor, ia talhar, na volta passavam por aqui, vinha aqui ó. Aqui é a casa que o senhor morava, vinha aqui insistir com o senhor para deixar isso que era coisa do demônio. Isso foi quatro anos seguidos. Aí a federação já tinha mandado os livros para o senhor, o senhor já tinha lido muito livro, inclusive ele comprou muito livro de medicina, de farmácia, cada livro grande. Esse é o livro de farmácia do senhor Mariano. Formulário magistral de terapêutica ou biblioteca do médico prático. E aí o senhor continuou com o mesmo trabalho. E aí o senhor continuou com o mesmo trabalho. Da mesma forma que foi aqui, não foi diferente do sacramento. O pessoal descobriu que o dia que o senhor ia na casa da tia Meca, eles começaram a ir lá atrás do senhor. Ah, eu estou com meu filho passando mal, o senhor podia ir lá. O senhor ia lá, às vezes dava o passe, a pessoa ficava boa, de repente ele levava remédio. E isso foi os quatro anos. E aí foi aumentando, um conta para o outro, um conta para o outro. Então, foi só aumentando, aumentando. Aí, o senhor, um dia que saiu daqui, já tinha muita casa para ele visitar. Ele tinha acabado de ler o livro de Leão Deleza e o Depois da Morte. E ele estava entusiasmado com o livro. Falaram, mas hoje eu não tenho tempo de ficar conversando com o Eurípides. Então, eu vou levar esse livro, o Eurípides é muito inteligente, eu vou dar o livro para ele ler. Chegou lá e falou para o Eurípides. A hora não tem tempo de ficar conversando não. Aqui, você lê esse livro, depois você me fala. O senhor saiu para a rua e visitou as casas, chegou tarde da noite. O senhor Eurípides está lendo. O senhor Eurípides leu o prefácio, o prefácio é muito bonito, é chamativo. As grandes almas, eu te dedico. Aí, o senhor Eurípides se arrumou e foi lendo. O senhor chegou, dormiu, acordou, o senhor Eurípides está lendo. Leu o livro até terminar. Aí, ele balançou. Mas, ele era coroinha da igreja, ajudava o padre a rezar a missa. Ele já era o presidente de São Vicente de Paulo, da Irmandade de São Vicente de Paulo. Aí, ele balançou. Mas, desse dia em diante, ele já não contestou mais o tio senhor. Mas ficou calado e sem saber o que fazia. O tio senhor já tinha chamado ele para vir aqui e assistir os trabalhos. E, naquele tempo, ainda não tinha a construção do centro mesmo. Fazia em casa. Aí, o que que acontece? Ele foi. O tio senhor já tinha convidado e ele nunca quis vir. Mas, aí, ele, com esse fato de ter lido o livro e ter entusiasmado, ele foi e chamou o amigo dele, o Sebastien, a Rioca, o cavalo, veio e veio já para chegar em cima da hora, para não conversar, não ter conversa e nem nada. O interessante é que Miserra de Menezes avisou o tio senhor que ele estava vindo. Aí, o tio senhor resolveu duas cadeiras na mesa. Então, ele veio e aí ele já veio de qual o caso pensado. Ele falou assim, porque ele tinha lido a Bíblia e tinha perguntado ao padre o sermão das bem-aventuranças, né? Porque eram bem-aventuranças aflitos que serão consolados. Aí, aquele sermão lá. Aí, o padre ainda ficou fulbravo com ele. Ele não tinha que saber de nada disso, não. E ele ficou com aquilo na cabeça há muitos anos. Aí, um trunfo. Ele veio, não contou para ninguém, nem para o amigo dele. Chegando aqui, os trabalhos em cima da hora do trabalho, ele foi e mentalizou. Ah, se for verdade, eu quero que o João Evangelista venha através do Aristide me explicar o sermão das bem-aventuranças que o padre não me explicou. Interessante que ele bem não acabou de pensar, o Aristide levantou e falou para ele duas horas explicando por detalhes todo o sermão das bem-aventuranças. E por que ele exigiu o Aristide? Porque o Aristide era anafabeto. Aí, então, depois de o Aristide, aí veio São Vicente de Paulo dizendo que era seu guia espiritual, convidando ele e tudo. Então, nesse dia em diante, ele tornou-se espírita. Senhoras e senhores, bora para o Santramento, que aí ele já foi convicto que o Espiritismo era verdade. Mas chegando lá, não achou ambiente, porque os pais não aceitavam. os pais, mas como os pais eram muito amigos, eram muito amigos, muita gente boa. Então, o pai não aceitava de Eurípides receber ninguém na casa dele, nem fazer trabalho, nem nada na casa. Então, o Mogi, que era o pai de Eurípides, comprou uma casa para a Eurípides morar. Aí, para a Eurípides morar sozinho. E aí, ele começou o trabalho. Doar, que ele sozinha em sacramento. Aí, os médicos daqui, em 15 de esse dia, iam lá para ajudar. Quando se ouve, a coisa acabava. Ajudaram ele a fundar o Espiritismo lá. E ele começou a atender o povo. Aí, a mediunidade dele é extraordinária. Vai, aceitinha. Então, ele passou o seu apostolado. Trabalhar os benefícios da humanidade. E, interessante, que um dia, a sua mãe foi visitada, e aí, o Mogi mandou o recado para o Eurípides. E, então, quando a tia mãe voltou, aí o Mogi perguntou. E aí, você deu o meu recado? Mas, antes disso, a hora que ela chegou lá, as senhoritas, o senhoritas falou. Minha mãe, senta aí. Explicou que a doutrina espírita não era isso que o povo falava. Era assim, assim, assim. Ficou o detalhe da mãe. Aí, o Mogi perguntou. E aí, você deu o recado? Ela foi responder. De hoje em dia, entendeu também que o Espírito. Aí, as coisas foram mudando. Aí, para frente, logo, logo, um tornou o Espírito, o outro Espírito, o outro Espírito. E aí, então, expandiu a doutrina espírita em Sacramento. Aquela contena vindo com o bispo, ele registrou em caritório, e ele foi a faltir, porque ele conseguiu, né, avencer o bispo. E praça pública, né, eles marcaram e eles, os dois, discutindo. E o bispo dizendo que o Espiritismo era coisa do demônio, e os xeolímpicos, contestantes, que não eram. E foi até que os xeolímpicos, acabou até a cena, que não era a mesma coisa do demônio. Aí, começou o postulato dos xeolímpicos. 얘, então, criou um communadamente antes da est 유튜�� del Nate e aí, aí ele começou cumpulado, na minha inflação, e aí ele disse pra por fora, ele começou a procurar, não disse seu sim chió. Disse seu sim chió. O xeolímpico me parou o destapramento, Jantyou farmáques, e aí o boloinho passou a procurar. E tô com chióis. Ele disse meu pô. Só pra regrair e 있어 mei. Pelo outro ficou até esquecido, por isso quase que ninguém conhece a xeolímpicos. O senhor disse, eu falava, no Brasil inteiro, até no estrangeiro, nos outros países. Então, o dicion, o que que fez? Um dia falou assim, ah, que beleza, o senhor disse. Ele nunca conheceu mais. O dicion estava atendendo mais do que ele. Ele também deu uma amarela para ele. Interessante. Tem mais um fato. É entre tantos. A diferença, né? Um materialista, um talentão na verdade do dicion. E depois se tornou sem espírita. É, teve o indivíduo que roubou o corpo do chiqueiro do dicion. E ainda teve coragem. Depois vinha confetar a carta do senhor Mariano. O senhor Mariano ainda comprou a carta do próprio corpo. Ele pagou o indivíduo. É, aí, teve momentos que não. E a amiga do senhor Mariano, né? Descobriu. E aí, foi falar pra ele. Pode ser um indivíduo. Ahn? Aí, comprar a carta do seu próprio corpo. O senhor Mariano falou assim, não, não tem importância não. Ele está precisando. Olha. Aí, diferente do cristão, né? Então, é incidência. O pessoal da região, é, acusando que eles iriam. É, 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 é realizá-lo, né? E eu não fiz de jeito nenhum. Eu deixei, ele estava precisando. É, é história, né? Quando tem aquela mensagem ali. Poderia ser pior, né? Porque pior fosse ele que estivesse roubando. Terrubado dele. Chegou ele para ser de yoga, né? É, essa é a questão. E depois que o senhor Ipso começou os trabalhos de sacramento, já sabe como é que é o espírito obsessor, né? Aí, começou a passar por espíritos superiores. E começou a falar no ouvido de Jorico. Você tem que fazer como Paulo. Sair pregando no mundo. E aí, o senhor Ipso, no lado ainda, quando o Paulo estava no início, ele achou que era verdade. Chegou a fazer as malas para sair no mundo pregando igual fez o apóstolo Paulo. Mas aí, a sua mãe tinha o problema de crise de plebiscia. Ela desmaiou de novo. Deu crise e entrou em crise. Ele teve que desfazer as malas. Igual aconteceu de quando ele ia estudar medicina no Rio de Janeiro. Ela aconteceu a mesma coisa. E ele teve que desfazer as malas. Mais uma vez, ele teve que desfazer. E aí, então, ele ficou meio assim, confuso. E veio passar até uns dias aqui com o tio senhor. Esses taburetes aqui, ó. As pessoas que tivessem o tratamento sentavam nesse taburete. Igual era a mesa girante. A mesa telegata, aliás, aqui. A mesa girante era na França. Então, os médicos concentravam. E esses taburetes dava choque. Então, por isso eles são numerados. E o tio senhor que numerava. Que nomeava de acordo com o número. E a pessoa podia sentar. E o senhorito sentou nesse taburete. O senhorito lhe contava o senhor Ranul, que presenciou. O senhor Ranul tem um filho mais velho do senhor Mariano. E o tio senhor virou pra ele. Ele disse, você não pode sentar nesse não. Você não pode sentar nesse não. Com certeza, por causa da mediunidade dele, eu não sei a razão que é. Então, o senhorito saiu do tamburete. Ele ficou sentado assim mesmo. O senhor Ranul disse que o senhorito pulava pra cima, né. Porque estava dando choque. Mas é um choque espiritual. E aí, o senhor Ranul dava aquelas gaitavas. Então, assim é mais uma história. Noticiou com chuízes. Essa é a mesa teregrada. Lá na França, era a mesa girante. No começo, igual eu já narrei. de psicofonia do... do dia que senhorito se veio, usava a psicofonia. Depois, eles usavam as gaitas lá na França. Tinha a mesa girante. Aqui era a mesa telegráfica, porque era diferente. Os médicos concentravam. Inclusive, o capitão Sorró, era um dos médicos, ele era elefeito físico. Eles põem a mão em volta da mesa. E a mesa começava a movimentar. e bater os pés. Igual o telegráfico, né. No caso, as pancadas. Aí, o tio senhor, é que entendia das pancadas. Então, tem uma arte em 1905. Tirando o tio senhor da presidência. Passando a presidência, fazendo a pinteira da cunha. E o tio senhor para secretário, que ele ia adotar as pancadas na mesa. E fazia as frases, fazia a mensagem. Quando tinha, às vezes, quantas vezes essa mesa ia bater os pés? Desse o Sorró. E, às vezes, caminhava até para uma determinada pessoa, se tivesse aqui mais na frente, mais no jeito. E a mesa tembava, quando estivesse cumprimentando, pois voltava. Interessante que o tio senhor voltava. Na hora que terminava, o tio senhor ia, era um familiar daquela pessoa que a mesa estava transmitindo. O senhor Mariano fez uma viagem de Sacramento. Mudou de Sacramento, porque ele era natural de Sacramento. Quando fez a estrada de ferro aqui, ele foi morar em Gênesisboa. Montou uma venda lá. Naquele tempo chamava de venda. Hoje é super caro. Naquele tempo secos e molhados. Vendia toicinho, tudo que era comestível e tinha na venda dele. Então, lá aconteceu vários fatos. Tem um que já está narrado no livro, Eurípides, homem e a missão. A mesma pessoa que passou para Corina Novellino, o senhor Ranulfo Gonçalves de Araújo, que é o filho mais velho do senhor Mariano, ele também me contou esse caso. Quando chegou um baiano lá na venda do senhor Mariano, que ia numa fazenda lá e ele tinha muita estimação no facão e ele pediu o tio senhor. O tio senhor podia guardar o facão para ele, que ele ia numa fazenda. Na hora que ele voltasse, ele pegava o facão. O tio senhor puxou o gavetão da mesa, colocou o facão na gaveta, fechou a gaveta e o homem foi embora. Passados vários dias, o homem volta, chega lá e pede o tio senhor. Eu vim pegar meu facão. O tio senhor puxou a gaveta, o facão não estava mais lá. Aí o tio senhor caçou na prateleira da venda, naquele tempo, tinha o barcão, tinha as prateleiras onde punha as coisas. E o tio senhor não achou o facão. O tio senhor foi e falou para o baiano. Isso está no livro. Falou para o baiano, ah, o senhor põe o preço no facão porque eu não estou achando o seu facão. O baiano virou para o tio senhor. O meu facão não tem preço. Eu te avisei que meu facão era de estimação. O tio senhor virou as costas. Continuou procurando. E aí o tio senhor monologou. Falou, será que eu vou ter que matar um hoje? Se eu não matar esse baiano, ele vai me matar. Aí... O tio senhor tinha acabado de falar assim, a mão dele começou a dar impulso. Porque ele apesar de ser materialista, ele não era católico. Era o único da família que não era católico. Os outros eram tudo católicos. Ele não era católico, era materialista. Então... Mesmo assim, quando alguém perdia as coisas, ia atrás dele ele falava, isso não está nele não, isso não está nele não. Mas se a mão dele desse o impulso, ele escrevia onde aquilo estava. Pegava a caneta ou o lápis, ele escrevia onde estava aquele objeto perdido. Aí então, a hora que ele monologou, ia ter que matar uma pessoa. Se eu não matar esse baiano, ele vai me matar. A mão dele começou a dar impulso. Ele pegou a caneta e escreveu, o facão está lá na casinha de dispensa em tal lugar se é assim. Ele foi lá, buscou o facão, entregou para o baiano. esse caso do facão, está inserido no Euripes, o homem, a missão de Corina Novellino. Tem outro caso também, quando ele morava no mesmo lugar, na mesma venda, lá tinha um fazendeiro próximo, que tinha uma vara de porco para vender. E era muito. Naquele tempo, não existia óleo comestível, só comia banho de porco. Então, o dono de um restaurante em Ribeirão Preto ficou sabendo desses porcos, e ele precisava da manteiga para sustentar o restaurante. Pegou o trem em Ribeirão. Nessa época, a linha de trem já estava pronta. Então, ele pegou e chegou lá na estação, procurou informar onde era, todo mundo já sabia, falou até quanto o fazendeiro queria pelos porcos. E ele trouxe o dinheiro, porque naquela época não tinha cheque. Era do tempo do Mihéis. E aí, então, ele teve que trazer o dinheiro. E ele foi lá, sabendo quanto custavam os porcos, ele separou um pouco do dinheiro, pôs no morso, falou, vou tirar esses porcos mais baratos. Separou um pouco do dinheiro, pôs no morso, e chegou lá, negócio fechado. Fazendo ele vender os porcos, marcou para entregar os porcos no outro dia, no misto. E aí, colocava quantos vagão de carga precisasse. Tinha só um vagão de passageiro, o resto ia para o carro. Embargar os porcos para Ribeirão. Quando a gente foi pernoitar numa pensãozinha que tinha lá, perder nenhum tostão no bolso. Ele ficou desesperado. Era muito dinheiro. E aí, então, ele falou com a dona da pensão e, daquele desespero, ela falou para ele, vai ali na venda do senhor, o senhor ali, o dono da venda ali, ele acha as coisas perdidas. Ah, não deu outra, né? Ele foi lá e falou com o tio senhor. O tio senhor repetiu, como sempre. Ah, isso não está nele, não. A mão dele começou a dar impulso, ele escreveu. Ó, o dinheiro, você pular o rego d'água, caiu lá, está lá. Falou até o ramo. A parte maior está lá, você vai lá com o dinheiro, está lá. A parte menor caiu dentro do rego, rodou, aí você não arrecada mais. O homem foi lá, o dinheiro estava lá. Porque lá tinha um rego d'água e funcionava um engenho que até era trocado a água, com aquelas rodas grandes, com aquelas rodas pelco. E, então, o dono do dinheiro, o dono do restaurante, foi lá, o dinheiro estava lá. No outro dia pagou e marcou os porcos. Então, esses são dois casos da época que o tio senhor morava em Engenheiro Lisboa, antes de vir aqui para Santa Maria. Este do facão está no livro Eu e Ipsuom a Missão. Este dos porcos, até hoje, não está em livro nenhum. E eu só conto esses casos porque o senhor Ranufo, que era o filho mais velho do TICIO, é que me contava todos esses casos e ele contou vários outros ainda que a gente tem conhecimento. tem outros casos do senhor Mariano. Tem um caso depois que ele já morava aqui em Santa Maria, já era espírita, trabalhando na doutrina. E aí, aqui no Rio das Velhas, tinha um fazendeiro lá que estava desesperado. Naquele tempo, não vendia leite, só fazia queijo, só tinha fogão de lenha, não tinha gás. E aí, ele tirava bastante leite, fazia os queijos e de repente, quando eles viam, os queijos estavam lá em cima da chapa do fogão, derretendo tudo lá no fogão. E então, eles ficam naquele desespero, isso é coisa do demônio, o que que é isso? E ficava desesperado. Ficou sabendo aqui do TICIO, montou a cavalo, veio aqui atrás do TICIO. TICIO reuniu os médios aqui, foi lá na fazenda, fez o trabalho espiritual lá, e aí o TICIO falou para o dono da fazenda. Tinha dois moços lá, dois rapazinhos, que eram médios e de efeito físico. Então, o TICIO até pediu, se tiver algum parente de vocês que mora fora, até que as coisas se ajeitam, tira um, deixa para o efeito não ficar tão grande, maior, né? Que aí facilita. E vamos continuar fazendo as preças, orando, vibrando, que vai dar tudo certo. e aconteceu que o TICIO veio embora, continuou fazendo as orações, as vibrações, as doutrinações que ele fazia, conversava com os espíritos naquela época, e aí tudo se normalizou. Depois o rapaz se tornou a voltar, e não teve mais nenhum problema, acabou o problema de... e os queijos, ninguém colocava, ficava desesperado, porque não é a mão humana, ninguém tinha pegado o queijo, tirado da forma, para pular em cima da chapa. Então, fazia com os queijos, quando eu via, os queijos estão lá derretendo tudo. Então, mais um caso, que merece ser contado, e isso também ainda não está em livro, do TICIO Mariano. do TICIO Mariano. Interessante, que naquela época, e até hoje, nós às vezes cissuramos os médiuns. Então, tem um caso interessante, que tinha duas comadres conversando, e uma trabalhava como médium, psicofonia com o TICIO. e ela, e a outra comadre dela, tinha perdido um filho. E elas conversando, a que perdeu o filho, falou para a outra, ah, comadre, eu gostaria tanto que meu filho comunicasse. Ah, não deu outra, né? Enquanto foi do próximo trabalho, o espírito comunicou. Mas, é lógico que também, hoje a gente sabe, que o próprio médium pode rastrear o espírito. Mas, por causa das nossas inferioridades, né? Como diz o Liberto, sempre o Chico até era o contrário. Ajudava, às vezes, aqueles filhos que estavam em dificuldade, e o Chico, com uma evolução muito grande, até ajudava aqueles filhos a manifestar. agora, com a dificuldade, às vezes, do médium, já é diferente. Então, não deu outra, a médium recebeu. Na hora que ela deu o nome, ela falou, fulano de tal, que você se assina. Então, o prenome estava certo, mas o nome mesmo de família, ela deu errado. Mas foi no outro dia, as duas comadre conversando de novo. Então, a comadre disse, ah, teve muito bom comadre. É, foi bom, mas o nome dele que foi errado, o nome dele era assim, assim, assim. Aí, a outra, a médium virou para ela, uai comadre, por que você não me falou? Aí, foi aquele buchicho, né? todo mundo, que essa médium, é, né, é, não estava certo, que essa médium estava, era recebendo dela mesmo, e foi, em cima do senhor Mariano, né? Olha, naquela época. Aí, o tio senhor, olha bem, o que que o tio senhor falou. ó, meus filhos, não, peraí, nós não pode chamar assim, a atenção do médium, cortar o médium não, nós vamos criar uma obsessão. Nós vamos doutrinando os espíritos, e doutrinando os médium também, porque naquele tempo não tinha desobsessão. Os espíritos superiores, na mesma hora que estava manifestando aí, um Santo Agostinho, um Paulo Apóstolo, um Vicente Paulo, quantas vezes eu assisti isso, os guias espirituais, traziam o espírito também, pro tio senhor esclarecer lá, né? Com a palavra do mundo. Que é, lógico, pra ser mais, ter mais facilidade, né? Então, era assim, naquela época. Então, o tio senhor não vai doutrinar no espírito, e vai doutrinar na médium também. Será que nós, hoje, faríamos isso? E, tem um caso que ele contava, e ele achava bom, ele ria, ha, 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 né? O senhor Ranufo era engraçado. Então, ele contando que veio um médium, que estava obsediado, veio tratar também, como os outros, dentro da casa do senhor Mariano, na casa lá de Soalho, piso de madeira, né? Então, esse obsediado era médium de efeito físico. O tio senhor nomeou dois médium, de dia e dois à noite, pra ficar vigiando esse paciente. Mas ele dava um trabalho danado. Inclusive, o senhor Ranufo contava, que o Soalho ia pregado nos barrotes com prego. Ele batia o dedo perto do prego, assim ó, ia batendo, cada pancada que ele dava com o dedo próximo do prego, o prego ia subindo, ia saindo. E depois ele pegava e tirava com a mão. Então, era uma medianidade extraordinária, né? que ele tinha, mas ficou obsediado. E aí, deu muito trabalho, por causa de ser médium de efeito físico. Mesmo dois vigiando ele, dois de dia, dois à noite, teve uma noite que ele acabou fugindo, eles cochilaram e ele acabou fugindo. E deu um trabalho danado naquele tempo. Por muito que procurava, né? Ainda tinha muitas matas aqui, ele desapareceu. Foi preciso de usar a medianidade do Luiz Ferreira da Cunha, que era médio-vidente, irmão do tio senhor. Então, portanto, o tio Luizinho, pra poder descobrir aonde que esse senhor estava. Aí encontraram ele em um lugar muito difícil, muito, mesmo se não fosse assim, não acharia. E trouxeram ele pra trás. mais um caso das medianidades daquela época. O senhor Ranufo que me contou, é que tinha uma família, um dia, nas manifestações lá no Fé e Amor. E um médium psicofônico, da mesma forma que foi com Aristides, esse senhor Ranufo que me falou qual era o médium, se era o Aristides, se era o Jason, se era o Osso, porque tinha vários médium naquela época. Então, o espírito manifesta a pureza e começa a falar numa linguagem que o tio senhor não entendia, apesar de ser muito culto, muito estudado, mas ele estava falando, naquela época se falava turco, estava falando turco ou sírio, sei lá, é lá do Oriente. Então, o espírito estava naquele e o tio senhor deixou, deixou o médium falar, mas não despertou nem nada. Deixou até o espírito encerrar o que ele queria dizer. Centro lotado, todos os dias, 28, tinha a sessão mediúnica. E aí, quando terminou, uma família procurou o tio senhor, o tio senhor não era do conhecimento dele, falou, olha, é parente nosso, é que estava manifestando, falando com a gente, era a família lá do Oriente, que estava lá no centro. Então, olha que fato interessantíssimo, que interessante, mais uma vez, o tio senhor soube administrar muito bem os trabalhos do Centro Espírita Fé e Amor. A gente, vamos relembrar o que passou e que isso a gente presenciou também muito, não no começo, mas depois. É lógico que nem tudo era margem rosa, né? As dificuldades naquela época muito maiores do que hoje. Também tinha as divergências. Aí então, mas olha, mesmo com as divergências, nenhum deixou de colaborar no trabalho. Naquela época, ninguém teve coragem de fundar outro centro, nem nada. Mesmo com as divergências, todos procuravam dar apoio, mesmo com certas discordâncias que ainda surgiam entre os espíritas, né? Porque não é fácil. Mas isso aconteceu. E o senhor Mariano, com a sua astúcia, com a sua habilidade, com a sua mediunidade, soube superar todos os problemas e todas essas dificuldades. Que naquela época, como não tinha onde os que vinham tratar, ficar, aqui era roça, ficava na casa do senhor Mariano mesmo. Então, vinha um, vinha outro, a notícia esparramou, por isso é que foi aumentando, aumentando, até que foi preciso afundar aqui um albergue, né? Mas então, naquela época, olha que coisa interessante. Também um espanhol, tinha fugido de Espanha na época da guerra, veio aqui pro Brasil e casou-se, morava aí em Pedregulho e a esposa dele ficou obsediada. Ele veio tratar com o tio senhor e veio pra casa do tio senhor. Eu conheci muito, inclusive, a gente trabalhou muito junto. Então, ela assarou a Dona Ana, Dona Ana, ela chamava a Dona Ana, e aí ele ficou muito entusiasmado com a doutrina, que ele também nem conhecia, e arranjou uma casa pra morar, mudou pra cá. Aí, muito trabalhador, ele passou a ser segundo secretário, depois primeiro secretário, quando o tio senhor morreu, ele já era o vice-presidente, ele assumiu a presidência e presidiu por bastante anos. Ele era um doutrinador e muito entusiasmado com a doutrina, trabalhou, inclusive foi o fundador do albergue senhor Mariano. Então, são esses casos que a gente está gravando pra poder ficar na memória, relembrando os trabalhos do senhor Mariano e desse pioneiro do espiritismo em Santa Maria. O que a vida engrandece? O que a vida engrandece? A vida engrandece? Comenta a luz, meu amigo, agradece. E a, e a, e a